Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson Beto das Planta. Que Deus abençoe você grandiosamente e que Deus possa trazer paz e alegria para o seu coração e a sua família. Pessoal, essa aqui é uma semente de uma palmeira muito linda, muito bacana, bastante usada também no pardagismo, tá? Essa aqui é a semente da palmeira areca de loucuba, tá? Essa palmeira foi colhida hoje, tá? Caída do pé, tá? Porque a semente é boa quando ela é caída do pé, quando ela está madura, tá? Que aí ela tem todo o teor de germinação, tá? Foi colhida hoje, tá? E agora eu vou dar uma lavada nela para depois fazer o plantio dela também. Eu tenho aí várias sementes, tá? A quantidade de sementes que você quiser fazer mudas para trabalhar com 5, 6 ou 10 hectares só de palmeira, nós temos semente para te enviar para qualquer lugar do Brasil, tá ok? Então essa aqui é a semente da palmeira areca de loucuba. A palmeira areca de loucuba, ela só nasce a única palmeira por semente, tá? Para você cuidar, para você fazer o plantio da areca, areca de loucuba, você lava dessa semente de molho por 12 horas, depois você dá uma lavada nela, tá? E depois você pode colocá-la na areia para poder fazer a germinação. Aí depois você pode fazer a divisão, né? Depois, periodicamente, tá ok? Então essa aqui é a palmeira chamada semente da palmeira areca de loucuba. É uma planta que está em alta, né? A semente da palmeira areca de loucuba, tá? E onde você pode plantar ela em vasos, pode plantar ela também diretamente do solo, tá? E as mesmas, ela se multiplica por sementes e a única palmeira solitária. É a palmeira que não dá broto ao redor da planta mãe, tá ok? Tá aí a semente da palmeira areca de loucuba. Um forte abraço, bela com Deus e que Deus abençoe você grandezamente. Aproveita aí, dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você grandezo.